A Renault apresenta em três ações, a nova picape Oroch 2023, com novo visual, mais conectividade e muita tecnologia de segurança. Vamos conferir? A nova Renault Oroch 2023 é apresentada com novo visual, mais conectividade e novas tecnologias de segurança, o modelo chega ao mercado nas versões Pro, Intense e Outsider. A versão Outsider estreia a motorização 1.3 Turbo Flex TCE de 170 cv e 27,5 kgfm, associado à transmissão CVT X-Tronic. Esse propulsor é o mesmo já utilizado na Capto e na Duster. As versões Pro e a Intense, por sua vez, são equipadas com o já conhecido motor 1.6 SCE, 120 cv e 16,2 kgfm de torque. A novidade é que agora vem acopado a nova transmissão manual de seis velocidades. O motor 1.3 Turbo, na versão Topo Outsider, acelera de 0 a 100 km por hora em 9,8 segundos e alcança a velocidade máxima de 189 km por hora. Com gasolina, o consumo na estrada é de 11 km por litro e na cidade de 10,5 km por litro. Com etanol, o consumo é de 7,8 km por litro no percurso rodoviário e 7,4 km por litro no urbano. A nova transmissão manual de seis velocidades combinada ao motor 1.6 SCE trouxe ganhos na aceleração de 0 a 100 km por hora nas versões Pro e Intense. Segundo a fabricante, a relação da primeira marcha ficou 9% mais curta, privilegiando a arrancada, principalmente com o veículo carregado, enquanto a adoção da sexta marcha permitiu uma relação 22% mais longa na última marcha, reduzindo a rotação em 18% a 120 km por hora, privilegiando o conforto em condições de estrada. A Aroch 2023 passa a oferecer sistemas T-Stop em todas as versões. Além disso, a picape também tem a função Eco, que altera parâmetros do acelerador e do ar-condicionado para obter um menor consumo. Todas as versões também são equipadas com pneus verdes de uso misto para aprimorar o consumo. No novo design externo da Aroch 2023, a dianteira ganhou mais personalidade, com a nova grade frontal e para-choque, bem como recebeu elementos redesenhados, como sky frontal e faróis de neblina. Além de ampliar o visual forte da picape, as novas linhas também ampliaram o ângulo de entrada, que passa a ser de 27,6 graus, aumentando ainda mais a capacidade do modelo em situações fora de estrada. A Aroch 2023 recebeu ainda novas barras de teto, que suportam até 80 kg. Santo Antônio redesenhado e rodas de liga leve com visual inédito, sendo na cor cinza na versão Intense e com acabamento biton, diamantado na Outsider. Em todas as versões, o protetor de caçamba é de série, aumentando a versatilidade e a proteção do compartimento de carga. A versão Outsider traz ainda um exclusivo conjunto estético de alargadores de paralamas, faróis de neblina auxiliares e frisos laterais, que tornam o modelo ainda mais robusto. Por dentro, a Aroch chega completamente nova, com novo painel, laterais de porta e acabamento de bancos, que reforçam o conforto, bem como novas tecnologias para a conectividade e Easy Life para ampliar o bem-estar a bordo. A versão Outsider, por sua vez, inaugura outras tecnologias, como ar-condicionado digital automático, câmera de RER, sensor crepuscular que permite o acendimento automático dos faróis e sensor de chuva. A Renault Oroch 2023 recebeu um completo pacote de segurança ativa em todas as exerções. Agora, a picape é equipada com controle de estabilidade, ESP, controle de tração, TCS e tecnologias. Esses equipamentos permitem retomada segura do controle do veículo, em situações de baixa aderência ou de perda de controle direcional. Além dessa tecnologia, a Nova Oroch passa a adotar o assistente de partida em rampas, que retém o veículo na posição em pisos inclinados por 2 segundos, até o motorista acelerar. Outra tecnologia inédita no modelo é o sistema anticapotamento, que detecta uma condição de inclinação excessiva da carroceria e atua em conjunto com o ESP e o TCS, para evitar o tombamento. A Oroch também é equipada com freios ABS, com BAS, Brake Assist System, que mantém a pressão máxima de frenagem em situações de emergência, potencializando o uso do ABS e reduzindo o espaço para parar o veículo. A caçamba da Oroch comporta 683 litros e traz 1.175 mm de largura e 1.350 mm de profundidade. Para ajudar no transporte de carga, existem oito anéis de fixação. Cada um suporta 50 kg, que podem ser rebatidos quando não estão em uso. A tampa da caçamba suporta até 80 kg. A capacidade de carga total do veículo é de até 680 kg. Iize que nós temos a de ter essaquelas local. Vamos ao menos ver, ok? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!